Mas nós temos também os injetores, aqui ó, esse raio está dizendo que esta bobina vai ser energizada. E nós vimos que o circuito de potência é responsável por gerar uma tensão elétrica desde 40 volts até 90 volts para injetores de bobina. Se for peso elétrico de 120, 140, dependendo da aplicação, até 220 volts. Então isso quer dizer que, cheguei lá, o módulo não está mandando pulso elétrico, está mandando o sinal PWM para a válvula, mas não está mandando pulso elétrico, ok? Pode ser que o circuito de potência relacionado ao pulso, que é o banco de capacitores, esteja com problema. Mas pode ser que alguma informação não está chegando no circuito de leitura. Agora, quais são as informações importantes? Principalmente a pressão do raio. A pressão do raio mínima é 200 bar de pressão. Se não tem 200 bar de pressão, pessoal, não tem pulso elétrico. Vamos lá.